Música Quarto bloco no ar, gente, o cabelinho em dia, ó. Ah, moleque, só tô assim terça-feira, tá, gente? Que eu gravo o programa. Geralmente, quando eu faço final de semanas externas, eu tô um pouco mais diferente, meio urso panda, mas toda terça eu tô assim, ó, com o rosto lisinho, cabelinho feito, maquiado. Claro, né? A gente trabalha com imagem, principalmente os homens hoje, são bem vaidosos, e tem que ter um salão voltado para o público masculino. Estou falando do Barber Shopper by New Richard, para homens com uma atitude. Lembrando pra vocês que pagamento com dinheiro, durante a semana, tem desconto especial. E você que faz o uso contínuo da barba, nós temos produtos exclusivos pra barba. A barba tem produto pra maciar, tem produto como shampoo, condicionador, passe no Barber Shopper, vá lá, com certeza, conferir os melhores produtos, com atendimento diferenciado para os homens de atitudes. E o meu amigo Ricardo Peixoto, o meu querido amigo Ricardo Peixoto, sempre aí antenado nas grandes tendências, tá joia? Turma, agora eu tenho matéria muito bacana, harmonização, gastronomia, cerveja Goitacá e Colúmbia Alameda. E esse bloco começa muito especial aqui dentro do Colúmbia Alameda, esse restaurante lindo. Zé, dá uma passeada aqui, o restaurante está quase fechando, mas a gente pegou bem o final dele, pra poder a gente fazer essa gravação muito especial aqui, pra mostrarmos, inclusive, a harmonização, a beleza do restaurante e o convidado especial que eu trago essa semana, que é meu parceirão, né, cara? Um queridão que eu tenho ao meu lado aqui, que, inclusive, eu recebo muitos elogios, quando eu trago o Dr. Rafael Torno aqui ao meu lado, pra falarmos da forma de apreciarmos uma boa cerveja artesanal, uma cerveja especial, uma cerveja Goitacá. Obrigado pela presença, Rafael. Estamos juntos. Obrigado pela segunda vez, você veio comigo na inauguração. Isso. E hoje voltou comigo pra gente fazer uma matéria especial. Isso aí, isso aí, estamos juntos. Pois é, obrigado, querido. Já seguiu a cerveja Goitacá? Está aqui, ó, as redes sociais na tela pra você. E agora a gente tem uma novidade. A gente coloca as redes sociais com link no YouTube. Você pode entrar direto no YouTube, acessar o meu canal, e diretamente nas redes sociais dos nossos parceiros. Olha que maravilha de caminharmos juntos nesse mundo globalizado. É assim que a gente anda. E carregando o outro pro sucesso. Deixa eu agradecer mais uma vez meu parceirão querido Daniel Twin. Pô, beija sempre comigo. Me deixa de portas abertas. Você falou que eu vim gravar contigo aqui hoje. Aham. E chegou a mim e você falou, bom, é não, mano, chega lá. Isso não tem preço, é liberdade. A gente tem com os nossos parceiros que não tem preço. Rafa, nós hoje vamos falar de um rótulo. Você sabe o que eu mais gosto, sabe? Eu sei. A cerveja Goitacá tem vários rótulos que eu mostro pra vocês toda semana, mas hoje a gente vai falar em um específico. Olha só. Vou pegar aqui de pertinho, só pra vocês darem uma olhada aí, que é a Pontal de Atafona. Uma Irish Red Ale, com cor que remete ao encontro das águas do Paraíba com o oceano. Pois é. É, Sala da Serra da Bocane, São Paulo, e termina aqui na nossa Atafona, elaborado com maltes especiais, com notas de frutas vermelhas, baixo amargor e fácil de ser apreciado. É isso mesmo, Rafa? É isso aí. É a Pontal de Atafona. A história da Pontal de Atafona foi, assim, é interessante porque a gente faz direto o desenvolvimento de cerveja. E uma hora chegou o nosso cervejeiro e mostrou pra gente uma cerveja amarronzada, entendeu? A cobreada, que é o nome correto, a cobreada. Ela era mais turva até, porque durante o processo de... Durante a maturação e tal, a cerveja ainda tá um pouco, bem mais turva no tanque do que ela na garrafa. E aí acabou que a gente olhou, a primeira vez que a gente olhou a cerveja, lógico que a gente primeiro degustou ela e falou, a cerveja tá perfeita. E aí, qual o nome que você vai dar? Aí a gente só pensou no Pontal de Atafona. Porque todas as cervejas especiais da Goitacá tem uma história muito grande. É muito legal ressaltarmos isso. É isso aí. Porque tem a história de toda a... a história da cerveja até a forma de harmonização em um rótulo. Isso, isso. É, o rótulo fala sobre a história, por que que a gente escolheu o nome e o Pontal de Atafona. Deixa eu chamar o Lázaro pra abrir pra gente. Lázaro! Lázaro, cadê você? O povo aqui tá todo escondido. Por favor, por favor, ô Zéu, deixa eu falar a galera que tá escondida de mim. Ali, Lívia, dá um tchauzinho pra cá. Eu falei que eu ia te pegar, rapaz. Obrigado, família Colômbia. Ah, pra mim, por favor, Lázaro, por favor, inserve a gente. Obrigado, gente, pela receptividade sempre, tá? Muito obrigado por tudo. Fala pra mim, Rafa, desculpa a brincadeira. Não, não, então, a história do Pontal de Atafona é primeiro por causa disso, pela cor, que aí a gente pensou somente no Pontal, né? Encontro do Mar com o Rio, o Rio Paraíba do Sul, com o Encontro do Mar. E aí aconteceu que a Pontal de Atafona, primeiro, deixa eu provar. É a minha preferida de todas as duas da Cárcara, cara. É a preferida minha. Tá muito gostosa. Sou capacitado. Tá. Depois eu vou comentar. Tá, tá, tá. Você sabe o que eu vou falar, não sabe? Eu sei, eu sei. Então, o que que acontece? Primeiro a gente viu a cor, tá? A cor lembrou o Encontro do Mar com o Rio, Pontal de Atafona, beleza. Foi você que pensou nisso? Na verdade, foi meu ex-sócio, que eu adoro ele, Felipe, Felipe Ribeiro, que é a pessoa que eu quero, o filhinho dele vai nascer agora, sexta-feira, e eu vou estar com você. Que legal. E ele pensou o Pontal de Atafona. E aí, o que que acontece? Depois disso, a gente pensou na história, não só da cor. Porque o Pontal de Atafona, primeiro que a Atafona, é alguma coisa relacionada moinho. Moinho de moer cana, de moer o engenho, entendeu? Rafael, uma enciclopédia da cerveja, gente. E o cara, eu tô rindo, é médico. Mas o cara sabe muito, eu dei aula com ele. E não existe nada no Brasil escrito Atafona. Nada. É um único lugar. Atafona é a terra dos ventos. Mas o nome é Atafona, sabe o que que é? Não, não. Não? Não, não quer dizer índio. É o único da... O Gruçaí... Atafona é a terra dos ventos. Do árabe, uma marca de uma empresa árabe que fabricava... O seu mesmo é isso. Sério? Que fabricava esses moinhos de... Rapaz, só tem um imbalismo que ficou rico só eu. Nossa, perde tudo que fica rico. Atafona é um nome árabe. É por isso que eu dei um bico lá. É por isso que eu dei um bico lá, cara. É uma máquina de engenho, uma máquina de engenho, movida... Eu não sabia disso. Movida a vento. Porque eu sempre ouvi... Então, olha só. Vamos lembrar, igual o rural da Lapa que tinha um jacaré. Eu sempre soube que atafona remetia a vento. O vento de atafona é indescritível. Então, esse moinho, esse engenho, ele era movido a vento e a marca desse engenho era uma marca escrita atafona, que é o nome da empresa árabe. Era uma empresa árabe. Que loucura, gente. Vocês não sabiam disso, né? Nem eu. Vocês estão sabendo agora. Então, aí a gente trouxe isso e o ponto. Tem o vento. Não, tem, tem. Não, tá certo. Pô, pelo amor de Deus, não tem que apagar o domingo da TV, não, cara? Não, e o rótulo, você olha assim, o rótulo, você vê o rótulo, todo o que aconteceu com a área da natureza, ela invadiu, a demolição, ela invadiu. Cerca de 500 casas foram demolidas. Verdade, verdade. Agora, vamos falar do sabor, tá? Eu tenho aqui várias coisas aqui escritas, porque, gente, cada cerveja tem uma história muito legal que é contada no rótulo, inclusive, tá? Outra coisa, vamos ressaltarmos, eu e a Goitacá, bebida e direção, nada a ver, maior de 18 anos e aprecio com a aderência. Isso aí. Correto? Rafael, ela harmoniza bem com carnes em geral, carne de gado, aves, porco, caça, pizzas, comida mexicana, ela harmoniza muito bem e principalmente com comidas apimentadas. Por quê, meu amigo? Então, essa cerveja é uma cerveja muito maltada, tá? A gente trabalha muito pouco com o estilo, com o malt, Pilsen, são estilos muito mais detalhados, mais complexos, certo? E um pouco mais caros também. E o que que acontece? Eu brinco que é uma papa de vovó. O que que acontece com a vó? Quando ela vai fazer um mingau pra você, ela dobra, triplica a quantidade de... É, isso vai dar para a família toda, né? É, exatamente, aquela coisa que... O cremosismo se multiplica. Por aí. A cerveja, essa cerveja, ela chega ao dobro da quantidade de malte, e malte caro, malte complexo, por exemplo, de uma Pilsen. É o dobro. Então, ela parece uma papa. Na hora de você abraçar, ela fica até densa. Mas ela não tem sabor de uma Pilsen. Pilsen é o sabor das tradicionais mais leves. Mais leves, exato, é. Ela não tem o sabor de uma Pilsen. Então, por quê? O que que acontece? O malte, ele transforma em açúcar. Certo. O detalhe todo dessa cerveja é que parte do malte, ele não consegue, o fermento não consegue dar tempo pra ele transformar o álcool, o açúcar em álcool. Ela é encorpada, ela tem 6,5 de álcool. Forte. Mas parte dela não consegue, o fermento, ele não consegue transformar em álcool. Certo. Então, ela é uma cerveja que ela consegue equilibrar o álcool com o malte, que é o do sor. Entendeu? Você sempre tem que equilibrar a cerveja. A cerveja, por exemplo, porque ela é muito alcoólica e pouco maltada, e ela no início, desculpa, no início, só porque você não perca o açúcar. No início, você sente o álcool, mas na hora de você ir embora, já acabou o álcool. No início, você sente um pouquinho de tosta também. Sim, sim. Uma coisa defumada. Isso é do malte tostado. Isso é do malte tostado. Então, ela tem muito malte e, com isso, parte do malte, ele não é, o fermento, ele não consegue digerir e transformar em álcool. Por isso que há o equilíbrio entre o álcool e o do sor. A cerveja tem que ser equilibrada. Com toda certeza. Até porque, para que haja a imunização dela. Agora, olha só, só vou falar uma coisa com você, que tem uma coisa que muito me interessou, que são notas de frutas vermelhas. Isso. Como se sentem essas notas? Como que a pessoa percebe? Porque eu acho que tem um grau da cerveja para que seja perceptível. Uma cerveja quente, ela tem um sabor diferente de uma cerveja hipergelada. O que eu acho muito interessante da cerveja artesanal, em geral, é o que acontece. A cerveja, a gente chama de mainstream, cervejas de larga escala. Você não consegue tomar ela acima, por exemplo, de 10 graus. Essa cerveja com 10 graus, você começa a sentir notas diferentes do que você sentia com 0, com 5, com 8 graus. A partir de 10 graus, eu, pelo menos, percebo, eu, como sommelier, eu percebo ela uma fruta vermelha. você percebe ameixa. No final, ao engolirmos. Isso, isso. Você lembra ameixa. Eu penso principalmente em ameixa nela. Mas fruta vermelha, você pode pensar um pouquinho em strawberry, morango, alguma coisa assim relacionada a essa cor. Que a cerveja artesanal não é pra ser apreciada, Rafael. É isso aí. Não é pra ser tomada na moda galope. na moda galope. Não é, né? Na moda galope você toma aquela de 3 reais, pô. É. Não é, pô. É. E essa cerveja, por ela ser muito maltada, ela encaixa muito bem com carne. Aí, em carnes em geral. Hum! Qual carne eu preferiria você experimentar, você harmonizar? São as carnes grelhadas. Chegou onde eu queria. Eu sei disso. Chegou onde eu queria. Antes do Rafael chegar aqui pra gravar conosco no Colômbia Lameda, eu tava trocando uma ideia com o Daniel Twin. Falamos do rótulo, falamos da história, já falamos da história da cerveja, falamos que ela harmoniza. O Daniel foi, assim, de uma sapiência, de uma rapidez no raciocínio que ele vai trazer um negócio pra gente agora que você vai falar que é perfect pra harmonizar com a ponta de atafone. Vamos ver. Procede? Vamos ver. Roda a tela agora e nós vamos de surpresa pra vocês. e nós vamos de surpresa e nós vamos de surpresa o que seria? Saborear, hein? Colômbia, por favor, por favor, edição, por favor, Andinho, bota palmas aí pra Daniel Twin, pra toda a família do Colômbio. Bota, por favor. Aê! Nossa, pão dia. Fala aí, ó. Fala aí, rapaz. Dá pra harmonizar, cara. Dá pra harmonizar. O que que é isso? Tropeiro, arrozinho. Gente, olha só a forma. Olha só, olha a forma aqui, assim, vida tudo em cobre. Cara, que lindo. É padrão lá. Vinagrete, varofa de ovo, batatinha frita. Gente, olha a apresentação, Rafael. É, eu, eu, eu... Não dá pra desligar essa câmera não. Aqui era o que eu queria guardar de preto. É o molho. Estou guardando o que há de bom no Colômbio. É o molho. Esse é um molho especial que o Daniel preparou para harmonizarmos com a Goita Capontal de Atafona, que é um molho de pimenta dedo de moça. Muito bom. Se vocês de casa não sabem, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Se vocês de casa não sabem, vou te chamar pra servir. Se você não sabe de casa aí, pra não ter tanta ardência e ficar só o sabor da pimenta dedo de moça, basta não colocar na receita a semente, porque a ardência da pimenta dedo de moça está na semente. Então, valeu minhas aulas com a Ana Maria Braga. Tá jóia? Aprendi. É isso aí. E aí, o que você achou? Rapaz, dá pra... A gente consegue harmonizar vários ingredientes, vários tipos de comida aí com a cerveja. Uma coisa que eu queria falar da pimenta. A pimenta. Que nós falamos toda. Que ela é bem servida com a pimentada. Ela é bem harmonizada com a pimentada. Mas esse que é o detalhe. Por exemplo, se você quer uma cerveja que na harmonização ela consegue deixar menos a distringente, menos a ardência da pimenta, você coloca uma cerveja muito maltada. Essa é a cerveja. É o caso da plantar. Isso. Então você consegue equilibrar essa ardência. Se você quer uma cerveja onde a pimenta mostra, realça a distringência dela, você toma uma pioce. Você toma uma cerveja com muito amargor. Com muito amargor? Muito amargor. No caso, uma vice? Não, uma apa. Uma apa. É, uma cerveja, uma IPA. Uma IPA, uma American Pay Whale. Uma bem stronger. Isso, uma stronger. É, 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 o American Pay Whale elas tem um pouquinho mais de amargor. E aí vai realçar o apimentado. Eu, particularmente, eu prefiro equilibrar. Gostei. Esse é o equilíbrio, entendeu? Como, 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 como é sentido a percepção do, do, da forma de, da diminuição do apimentado, Rafael? Você quando faz o armonização... A língua tem vários, é, lugares pra sentir o paladar. Você é médico, né? Não, isso, isso é uma coisa que, então, foi desmistificada, tá? Aham, explica, porque eu fiquei pra aprender, pô. Então. Parece que não é uma pessoa de casa. O paladar, ele tem quatro, você tem quatro sensações no paladar. Sim, claro. O salgado, o doce, o amargo, o azedo. O amargo e o azedo, certo. E aí foi-se dado que na ponta você tem o doce, ao lado você tem o azedo e o amargo e no final você tem o salgado. Não é assim. É tudo junto, entendeu? A língua, o paladar, você vê tudo junto. Não é a ponta vai ver o doce, o salgado só vai ver, não, tudo vê tudo junto. E o grande detalhe que, por exemplo, quando você tá gripado, você não percebe tanto o sentido, o sabor da cerveja. Da bebida, da comida. Dos alimentos em geral. Dos alimentos em geral. Claro. Por quê? Porque é o olfato que faz com que você sinta o finesse da cerveja, da comida, do alimento. Você não tem o olfato tão ativo. É mais de 10 mil sensores sentidos de sensações olfativas que você faz com que você perceba o finesse da comida, do alimento em si. temos, por favor. Tá? Ah, que interessante isso, hein? Isso? Agora que eu tô ligando uma coisa outra. É, exatamente. E a essa... Eles colocaram até uma tabascozinha aqui, ó. Porque o Rafael não sabia desse trunfo que a gente preparou pra ele. Não, muito bom. Por favor. Eu quero outro. Vamos primeiro... Vamos primeiro de quê? Do filé mignon? Vamos filé mignon. Ó, gente, esse prato que tem aqui, você tá na casa, não tá, Lázaro? Qual o nome desse prato? Isso aqui... Ah, churrasco palacate de compra filé com queijo. A gente tem também a picanha. Tá. Tem a picanha e tem o filé mignon. Aqui, no caso, é o... É o filé mignon. Filé mignon. Então, vamos lá. Filé mignon, aqui pra vocês, tudo tem aqui, aqui no Colum Belameda. Vem junto. Vem junto, é quantos dias? Maravilha. Muito, muito bom. Espetável. Tá, Clem. Vamos trabalhar pimenta onde? A gente primeiro vai trabalhar a carne, certo? Tá, tá. Depois... Depois o queijo junto com a carne, ok? Tá, tudo bem. E a pimenta por último? Então a gente faz a harmonização com a pimenta com a carne. Com a pimenta com a carne, tá? A gente dá o nosso parecer? Vamos fazer isso. Pode ser? Por etapa? Um, dois, três? Pode fazer etapa? Pode fazer etapa. Eu gosto de etapa, exatamente. Então, vambora. Parte eu, hein? Primeira etapa, carne. Vai lá. Perfeito. Parou? E aí? Então, é isso que eu... Eu senti o sabor da carne. Isso. E o sabor da cerveja. Isso. Não atrapalhou o sabor da carne. Perfeito. Número um. Número dois. Ninguém roubou ninguém. É isso que eu acho legal. Aqui tá midi-midi, ok? Legal. Bom. Vamos fazer pão, queijo e a carne. Valeu. Lázaro, vamos agora com o parmesão. Eu já tenho uma segunda percepção. Fala aí. O parmesão, ele é bem forte. Será que é um queijo bem acentuado? Não é como o buconsola, não é como o grano padrão, mas é um queijo bem acentuado. Marcante. Exatamente. Mas eu senti o sabor do parmesão mais solúvel junto com a cerveja. Então, toda cerveja muito maltada, cerveja que ela tem um sabor mais pronunciado junto com o queijo que também tem essa semelhança, você consegue equilibrar e da forma que os dois se harmonizam. Ninguém fica mais que o outro. Agora eu tenho uma pimenta, né? Mas vamos fazer o filé, o queijo e a estrela do programa de hoje. A pimenta. Vamos lá? Vamos lá. Aí que eu quero ver o bicho pegar. Lázaro, manda ver. A pimenta. Ah Daniel, bota um efeito especial agora. O desenho da caverna do dragão já saiu, né? Mas olha o fogo aqui, ó. A gente achou que era dedo de moça, né? A dedo de moça é sem semente. Caraca. Aqui tem o dedo com a moça. E várias moças andando aqui no furo, tá? Daniel Peste. Ó, de novo, ó. Aqui, ó, cabendo do dragão, ó. Ó, aqui, mesmo assim, mesmo a pimenta sendo o chamariz, de fato é a vedete do Prado. Mas a gente harmonizando com a cerveja, ela diminui a ardência. Exatamente, é isso que eu ia te falar. A carne, o queijo, colocando um pouco da pimenta, logo depois você coloca a cerveja, ela diminui um pouquinho a ardência. Na hora de medirato, é como se fosse... A ardência tá demais, né? Não, mas então... Mas era porque a gente esperava mesmo a gente fazer a harmonização. É, é. O intuito foi esse, Álvaro. É, o dedo de moça, eu ia falar pra você que não é a harmonização correta, porque a gente quer sentir o apimentado pra diminuir a distingência da pimenta. No caso seria tabasco. A gente ia pensar um tabasco, mas não precisa, tá? Não, deixa o Daniel fazer o dedo de moça dele, né? É bem forte, mas... Achei o máximo. De qualquer forma, ficou muito bom. Olha, o termogênico natural fantástico. É. A variedade do produto incitou meu nome, da minha marca, do meu nome, ser um parceiro, um fator que agrega na divulgação do produto de vocês. Eu fiquei muito feliz e eu falei que eu só realmente... De graça, né? Sem pedir, né? Não, eu não sabia. Isso que é importante. Aquilo foi uma surpresa pra mim quando eu vi. Isso é importante, é. Tá aqui as redes sociais deles, só quem quiser conferir da cervejaria, tá aqui embaixo. Queria agradecer a gentileza de vocês, de toda a sua equipe. Aquilo foi uma surpresa que me emocionou de estar sendo um diferencial também, junto aos outros parceiros que vocês têm, de estar sendo um fator determinante para a divulgação de vocês. Eu fico muito feliz, tá, Rafael? É, o objetivo da Nosso não é somente divulgar a marca Goitacá. É divulgar, você conhecer cerveja artesanal, você conhecer a história de vários fatores que aconteceram em campos, é, 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 não só, de alertos, é, todos os movimentos que aconteceram em campos no sentido de, é, pô, é, o campus tem muita história pra contar, tem muita coisa que a gente ainda vai contar. É, quem ganha é a cidade, entendeu? É você divulgar a marca de campos, da história de campos, entendeu? É, o símbolo, não só do índio Goitacá, a gente trabalha também com o farol de Santo Américo, o Lamparão, a gente trabalha com o motor de Otafona, que não tem nada a ver com o índio em si, mas tem a ver com a história de campos, a história da região, uma vez que São João da Barra já foi distrito de campos, entendeu? Então esse é o nosso foco. Vocês pensam nisso tudo. É, esse é o nosso foco. Nosso foco é... É fazer diferenciar da forma. É fazer com que a cerveja Goitacá seja... Seja marcante. E seja abraçada pelo povo campista. Não, e fora de campos, que ela é sucesso também, fora de campos. Não, é, é isso que eu falei pra você há pouco tempo, hoje a gente consegue trabalhar em Vitória, Espírito Santo, de uma forma que é impressionante. Hoje a gente vende mais em... Mais, assim, em proporção na região de Vitória do que... E usando o nome Goitacá. E interessante que eu vejo lá, porque eu falo assim, Goitacá pode ser rua, pode ser clube, pode ser várias coisas. Lá na região de Vitória, Espírito Santo, Goitacá... Existe uma marca que marque, de fato. Exatamente. Que marca a cerveja Goitacá, que é de campos. O orgulho que é nosso, Rafael. Isso é muito legal, a gente tá trazendo o nome de campos Goitacá pra outros lugares fora de campos. Isso é muito legal, eu acho bacana. Aqui, só tenho a agradecer. Não, tamo junto. Obrigado, Lamparão. De já hoje, eu te levo pra Mussurep, a gente não termina no Pontal de Atafona, tá? É, mandou bem, é, mandou bem. Tamo junto. Irmão, obrigado pela parceria, você sabe que você é um parceiro, que começou um parceiro, que hoje é um amigo muito querido. Eu também, eu considero você... É o que eu falo sempre, desde o primeiro momento, eu queria você pra gente. E quando houve a janela de oportunidade, né, a gente não perdeu. Tamo junto. Deus abençoe. Tamo junto. Valeu, obrigado. Goitacá, é a melhor. Se não gostar não, te rogo a praga, Lamparão. Vocês devem estar olhando o meu programa e falando assim, meu Deus, Fábio Aburi, eu come o programa inteiro. Gente, eu provo tudo, gente. Tem que provar, tem que passar pelo test drive, senão como é que eu faço a aprovação do paladar pra vocês? É impossível isso aí. Provo tudo sim. E vocês vão conferir sempre o que eu tô mostrando. Isso que eu fico muito mais feliz, tá joia? Vamos falar de Seijin? Nissan? Pois é. Uma coisa que vocês não sabem, vocês conhecem os pontos positivos de levar seu carro em uma oficina autorizada? Olha o que a Seijin Nissan de Campos, tá aqui o telefone na tela. Acesse agora, ó, servelgm.com.br barra blog e tire sua dúvida entre apostar em uma oficina de esquina ou numa autorizada. Fica a dica, você que tem um Kix, você que tem um Nissan, um Frontier, você que tem outro carro da linha Nissan, vá lá e faça nossa avaliação no nosso serviço autorizado. As peças estão pra pronta entrega e sempre com custo-benefício bem bacana. Ok? Próximo bloco, eu volto com um sorteio de convites pra Safadão em Itapiruna e ainda lançamento de música nova com a banda Cântaros. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto